Bora rapaziada, hoje é dia de jogo, estou aqui mais uma equipe pela equipe do Caxingui, a gente vai jogar com a equipe da FURIA, a gente está em primeiro, eles estão em segundo, a gente está com 11, eles estão com 9, segundo acho que é a sexta rodada agora, é jogo de volta né, e é isso aí, vamos ver sorte, hoje está bem quebrado, está só com 12, sendo que 4 são convidados, mas é isso aí, vamos ver sorte, vamos que vamos, é nóis. Vai no brilho, vai no brilho Vai no brilho, vai no brilho vai no brilho vai no brilho tá bom tá bom February 8 sch protocolando boa especial, tá bom tá bom vamos вой Aplausos Vem, 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 vai, 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 porra, isso é a ordem Deixa eu jogar, deixa eu jogar Os caras, os caras são de live, isso é isso Vamos, Merck! Ei, caralho, porra! O seu avião? Eu estou com a 17 também Estão atrapalhando a visão dele lá Pensa numa bola que é um lixo É galera, final do tempo aqui, infelizmente Uma bola difícil, o cara bateu bem Acabei batendo roupa ali, um erro A bola atrapalha, a gente estava jogando com a bola pesada Da Adidas, a gente trocou por essa bola E eu não tinha visto como ele era antes do jogo E mano, ave Maria, que bola horrível Não consegui encaixar, acabei soltando ela A gente tomou o gol ali A gente teve uma ótima oportunidade, os caras tiraram de cima da linha Mas é isso aí Agora ele ganhou a cabeça, o segundo tempo E o time que a gente consegue fazer, pelo menos sair com empate O empate é bom, ele é do bolso pra nós Não tem loucura pra fazer esse gol, ele vai nascer, ele vai vir Os caras só quebram, mano As diagonais do João, ele protege todas Vamos achar ele ali nas diagonais Cantando em bola aérea, a gente não vai ganhar numa desmola É, tá forte Bola forte Aqui eu bati mais no chão O goleiro, cara, ele vai fazer um pênalti Vem um no primeiro gol E essa bola, se for bater alto, é no segundo Porque nós estamos todos entrando Tá todo mundo nosso entrando no primeiro Um nosso que entra no segundo, os caras não vai Não vai, pode ir Não, vai mais um cinco Vai lá um cinco, dez aí Pode ir 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 Não vai, não vai Vem, vem, Fúria! Volta! Boa! Vem, vem, Fúria! Volta! Vem, Fúria! Vem, Fúria! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Tá bom, tá bom! Vai no gol, vai no gol! Vai no gol, vai no gol! Não, não! Boa, caralho! Ah, f***! Ei, mulher! Eu toque! Ei, porra! Vai! 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 Vai de novo! Vai! 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 A gente tem que matar uma vez, velho. No ano passado, foi o mesmo lance, ele fez a mesma coisa que ele fez. Vamos! Vamos! Na frente, caralho! Tem que parar três vezes, mas aí o jogador que saiu pode voltar. Boa! 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 Boa!